Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou feliz nessa vida de vaqueiro Vivo no Brasil inteiro derrubando o bolo do chão O meu cavalo manda a beleza boiada Nessa estrada e vaquejada que é a minha maior paixão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão O meu cavalo tá rindo em qualquer bandeira então Sem brincadeira sou vaqueiro Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Eu sou vaqueiro de corrida de morão Eu sou vaqueiro e amo essa profissão Segura! E nisso é mano, bota a senhora do cavalo da boiada Tô a bala derrubando o boi do chão Saiu da pista entrando, sem demora e agora sim é a hora da decisão Eu sou vaquete, corrida de bolão Eu sou vaquete e amo essa profissão Eu sou vaquete, corrida de bolão Eu sou vaquete e amo essa profissão Pra tua senha fica esperando a disputa uma boia Da macuta, das quebrada do sertão O meu cavalo corre de qualquer maneira Então sem brincadeira sou vaquete e campeão Eu sou vaquete, corrida de bolão Eu sou vaquete e amo essa profissão Eu sou vaquete, corrida de bolão Eu sou vaquete e amo essa profissão Eu sou vaquete, corrida de bolão Eu sou vaquete e amo essa profissão Eu sou vaquete, corrida de bolão Eu sou vaquete e amo minha profissão A rei e o dinheiro em busca o pé, Raquinha, vai Traz o outro pra rapaziada, seu marquês Puxa o folo aí, menino Diretamento o parque asa branca Vai, moça caminheira Segura o tchê, tchê, tchê Saia de o dinheiro em busca o pé, Raquinha, vai Toca pra descer